Oi amor, soltei. Agora são 2h40 da tarde de quarta-feira. Eu recebi as minhas caixas da Eudora, tem pouco tempo, vieram duas caixas. Eu vou começar abrindo a mais leve para vocês. Ah, e aqui vieram os prêmios de incentivo. A gente teve prêmios de incentivo por conta do Dia das Mães. Essa aqui é uma caneca, daquelas de sopa. E eu amei porque eu amo tomar sopa em caneca. Isso aqui é prêmio para representantes, não tem no catálogo para vender nada. Então, isso aqui é prêmio para representantes. Esse aqui, se não me engano, é o jogo de pratos. Ou é a travessa. Deixa eu ver aqui. Ah, é o jogo de sobremesa. E daí veio esses potinhos de sobremesa, vieram quatro. E essa travessa. Deixa eu pôr assim, fica melhor. Ah, essa aqui é uma travessa. E aqui, a descrição do que estava na caixa. Então, esses aqui são os meus prêmios. Tem mais na outra caixa. E eu vou pegar a outra caixa, então, para vocês. Isso aqui é a outra caixa. Isso aqui faz parte daquele kit que tem. Ele é um porta-joias. Ele é um dos estojos que é para o dia das mães. Ele é um porta-joia de veludo. E ele tem um cordãozinho que você vai puxar ele para ele fechar. Então, esse aqui faz parte de um estojo. Que eu já vou falar para vocês qual que é. Eu pedi dois estojos. Desse aqui. Nesse estojo vem... Esse hidratante aqui, que é o Glamour Silk. São dois. Veio também o Body Mist do Glamour Silk. O porta-joias. E um hidratante também, só que numa versão menor. Então, esse aqui é um estojo. E esse aqui é o outro. São dois. E mais a caixa que está lá embaixo. Vem uma caixa também. Eu pedi também dois estojos. Que vêm três hidratantes da linha Aflorar. Que também são para o dia das mães. Com esse aqui, se eu não me engano, vem a sacolinha. Que também está aqui embaixo. Aqui é a relação do que veio na caixa. Eu pedi dois demaquilantes bifásicos. Vieram dois. Um é para mim. E um é para deixar disponível na loja. Porque o meu está quase acabando. Ele é assim. Esse demaquilante aqui é ótimo. Eu estou amando usar ele. E ele não é... Ele não deixa a pele oleosa. Ele é bifásico, mas ele não deixa a pele nada oleosa. E ele retira super bem a maquiagem. Vieram quatro máscaras da Soul. Maximize Your Lashes. Essas aqui eu pedi para repor estoque. Porque eu não tinha mais nenhuma na loja. Essa aqui. Vieram três batons do rosa marcante. Esse aqui também eu pedi para repor estoque. Esse aqui é um dos campeões de venda. Essa cor aqui. Então, esses três são para repor estoque também. Aí eu recebi umas amostras do hidratante Aflora, flor de cacau e damasco. Vieram dois batons. A cor dele é Classic Rouge. Que é um Marsala. Esse aqui eu pedi um para mim. E um para deixar disponível na loja. Que é esse tom Marsala maravilhoso. Eu vou fazer swatch desse aqui porque esse aqui é meu. Olha só que coisa mais linda. Amei. Então, um é meu. E um é para deixar disponível na loja. Eu pedi também um corretivo. Impecable Cover. Esse corretivo aqui é na cor Beige 1. Ele é assim. E esse aqui eu pedi para mim testar. Que eu quero ver como é que ele é. Se ele é bom, sim. Ai, que textura boa dele. É nessa cor aqui, ó. Ele é mais claro que a minha pele. Eu queria ele mesmo mais claro que o tom da minha pele. Esse aqui eu pedi para mim testar em mim. E futuramente, de repente, usar nas minhas clientes. Então, eu vou testar ele e depois eu conto o que eu achei para vocês. Eu pedi dois batons. Na cor vermelho fixação. Esse aqui eu pedi para repor estoque. Porque foi sucesso total de vendas, esse batom aqui. Então, esse aqui eu pedi para repor o meu estoque lá na loja. E eu pedi também um batom na cor... Red Kiss. Que também foi para repor estoque. Porque eu só tinha mais um disponível. E esse batom também é um batom que eu vendo muito bem. Então, eu não queria ficar sem. Que é essa cor assim. Vieram amostras de perfume. Deixa eu ver aqui de qual que são. Esse aqui é do perfume Supreme. Esse aqui é do... Brisas de Eudora. Desejos de lavanda. Se eu não me engano, é isso. E esse aqui também é do Brisas de Eudora. De maçã. Vieram também três batons. Na cor nude autoral. Esse aqui também é para repor estoque. Porque o meu estoque tinha esgotado. Que é esse batom nude lindo aqui, ó. Eu vendo muito bem desse batom também. Eu pedi uma base líquida na cor Beige 3. Essa aqui é para uma cliente. Essa base aqui. Essa base aqui é maravilhosa, gente. Eu tenho ela. Ela é realmente maravilhosa. E deixa eu abrir isso aqui antes da paleta. Porque eu sei que vocês estão loucas para ver as paletas, né? Isso aqui também é uma premissão de incentivo. Para as representantes. É uma bolsa térmica. Pequenininha. Eu gostei dela. Porque ela é bem pequenininha. Deixa eu fechar para que vocês possam ver. Ela fica assim, ó. É uma bolsinha térmica. Eu gostei dela. Interessante. Então, isso aqui é meu. Aqui estão as revistas do ciclo 5. Aqui é a revistinha do Eu Posso Mais. Aqui. E aqui é um guia especial para o Dia das Mães. Mas eu vou mostrar isso aqui, a revista e isso aqui. No vídeo que eu vou fazer logo após esse. Então, fiquem ligadinhas que logo após esse vídeo, entra o vídeo da revista também aqui para vocês. E daí eu pedi... E daí eu pedi... Ah, deixa eu mostrar. Vou matar vocês de curiosidade, né? Veio mais um flaconete do Supreme. E eu pedi sete paletas. Opa, da nova. Essa aqui, vou deixar aqui em cima para mim. Então, vieram seis. Dessas seis, duas eu já vou colocar no correio amanhã. Uma eu vou entregar aqui para uma cliente. Uma eu estou aguardando o pagamento lá na loja. E essas duas estão disponíveis. E essa aqui é minha. Ela é linda. Eu já vi ela. E eu mostrei ela num vídeo para vocês que eu postei na semana passada. Que foi da Premiere. Ela vem nesse estojo aqui, ó. Maravilhoso. E ela é assim, ó. E assim, ó. Eu não vou fazer SWOT com ela agora, tá? Porque... Deixa eu mostrando ela enquanto eu falo. Porque eu vou fazer um post. E eu vou fazer um vídeo resenha. Então, eu quero fotografar ela para deixar as fotos lá no blog. E para só depois eu mexer nela. Então, primeiro eu vou fotografar para depois eu mexer nela. Eu vou fazer um tutorial com ela. E eu vou fazer um vídeo resenha dela para vocês. E um post lá no blog. Então, semana que vem já teremos um vídeo com essa paleta. Ah, e aqui veio um encarte dizendo o nome das cores. Mas daí eu falo bem certinho para vocês lá no blog. Tudo bem certinho. E aqui, ó. Como todo mundo comentou. Essa cor aqui de blush. Ela serve como iluminador. Então, aguardem. Que logo, 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 logo. Seremos aqui o vídeo de resenha dela. Um vídeo de tutorial. E um post lá no blog. Contando um pouco mais sobre essa paleta para vocês. E aqui vieram as sacolas e as caixas dos estojos que eu pedi. E aí não tem mais nada. Só tem mesmo as sacolas e as caixas. Então, eu vou guardando aqui na caixa esses produtos. E eu quero conversar um pouquinho com vocês. Como eu falei, eu vou deixar um post lá no blog. Falando um pouco mais sobre essa paleta. E eu vou fazer um vídeo aqui também. Mostrando um pouco dela para vocês. Eu vou fazer logo em seguida o vídeo da revista. Para mostrar para vocês o que vem no próximo ciclo. Eu não vou comprar os outros estojos a princípio do Dia das Mães. Só se caso eu tiver encomenda. Então, aqui embaixo no box de informações. Estão os meus contatos. Está o endereço da minha loja. O endereço do meu e-mail. Então, se você tiver interesse de pedir qualquer estojo para o Dia das Mães. Eu só vou fazer mesmo pedido sob encomenda. Eu não vou pedir nada para deixar em estoque. Porque eu estou com um estoque bem grande já de produtos. E não tem necessidade de aumentar muito o meu estoque. Porque a maquiagem sai mais que essa outra linha. Que é a perfumaria, cremes. É mais complicado. Eu acho que vender por site isso. Então, se você tiver interesse de pedir algum desses estojos. Que eu mostrei na revista do ciclo 4. Se você não viu o vídeo ainda. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Ou se você tiver interesse em pedir algum estojo. Que venha nessa revista do ciclo 5. Porque eu sei que tem estojos aqui para o Dia das Mães. Se você tiver interesse. É só entrar em contato comigo por e-mail. Ou através de inbox lá no Facebook. Que eu faço a encomenda para você. Era isso então. Que veio nas minhas duas caixas. Aquela outra caixa veio os meus prêmios de incentivo. E aqui vieram os produtos que eu pedi. E mais essa frasqueira aqui também. Que foi um incentivo. Se você gostou do vídeo. Por favor, deixe um gostei aqui para mim. Comentem aqui embaixo. O que vocês acharam. Dos produtos que vieram. Se usam alguma coisa. O que acham deles. E também comentem sobre a paleta. O que vocês acharam. Eu estou apaixonada por ela, gente. Eu fiz swatch dela já. Na reunião que a gente teve. Eu deixei já o vídeo aqui. Se você não viu. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Ela é realmente maravilhosa. A pigmentação dela é ótima. Mas eu vou fazer o vídeo. Falando só sobre ela com vocês. Eu não sei se eu consigo gravar essa semana ainda. Ou só no final de semana. Porque eu estou bem apurada com as coisas da loja aqui. Mas se eu conseguir. Eu gravo durante a semana ainda para vocês. Se não, eu gravo no final de semana. E posto na semana que vem. Se você gostou do vídeo. Por favor, deixe um gostei aqui para mim. Se quiser compartilhar esse vídeo. Nas suas redes sociais. Fique à vontade. Isso é muito importante. Porque ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se eu gostei também. Ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se não for inscrito aqui no canal. Se inscreva. Porque assim você vai ficar sempre por dentro das novidades. Um beijo. E até o próximo vídeo.